Boa noite, pessoal! E aí? Bora costurar uma carteira maravilhosa e bem rápida. Esperar o pessoal chegar aí, né? Para a gente poder estar começando a falar desse novo curso, desse novo projeto aí. Então, vamos que vamos, porque tem muita coisa para acontecer, muita coisa acontecendo e eu estou muito feliz de poder estar compartilhando com vocês um pouquinho daquilo que eu sei, porque a gente vive aprendendo. Então, vamos lá, vamos chegar aí. Boa noite, pessoal que está entrando aí. Boa noite, Viviane. Seja bem-vinda. Vamos compartilhar aí. Boa noite, pessoal que está chegando. Sejam todos bem-vindos na live. Boa noite. Sejam todos bem-vindos na live. Estamos começando esse novo projeto, né? Eu era apenas uma vendedora e agora eu estou vindo aqui aqui ajudar, compartilhar, ser amiga de vocês na costura criativa. Então, boa noite a Poema. Sejam muito bem-vindos vocês. Hoje nós vamos falar desse projeto aqui, desta bolsa, tá? E vamos costurar também uma carteira aqui rapidinha e que vocês vão adorar a vender essa carteira, gente. Eu vendia muito essa carteira, né? Eu vendo muito essa carteira, não vendia nenhuma, porque eu vendo ainda peças. Então, eu vou estar compartilhando com vocês, né? Porque aqui a gente não ensina, a gente compartilha, porque a gente vive aprendendo, né? Então, compartilha aí para os amigos. Deixa eu chamar aqui o pessoal para participar da nossa live. Tchau, 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 tchau. Deixa eu chamar aqui o pessoal. Oi, pessoal que está entrando aí. Já compartilhei aí. Então, vocês também chamam aí as amigas, né? Para a gente poder estar falando aí um pouco do... Falando um pouco desse novo projeto. Oi, pessoal que está entrando aí. Sejam muito bem-vindos. Chama o pessoal aí, porque eu vou mostrar essa bolsa aqui, que é o nosso primeiro projeto, tá? E quem estiver aqui na live, tá bom? Comigo e me mandar, eu quero. Eu vou estar disponibilizando o moldezinho dessa partezinha aqui, tá bom? E lá no curso também eu vou estar disponibilizando para quem comprar o curso. Oi, pessoal. Oi, Lívia. Oi, Alessandra. Oi, Davi. Todo mundo está chegando aí. Então, essa bolsa aqui está à venda, tá? Está à venda lá no nosso site. É uma bolsa que vai com alça transversal, tá? Ela tem fechamento em zíper. Olha que linda. E eu vou estar ensinando ela, mas também estou vendendo ela, tá bom? Eu vou ensinar a fazer todo esse matelaçado, mas estou vendendo ela lá no meu site, tá bom? Então, quem quiser estar comprando essa bolsa ou está comprando o nosso curso para poder estar aprendendo a fazer essa bolsa, eu vou estar disponibilizando lá, tá bom? Lá no nosso site. Assim que acabar essa live aqui, eu vou deixar aqui para vocês irem vendo ela. Eu vou estar colocando o grupo do WhatsApp para você poder estar comprando a bolsa ou comprando o curso, tá bom? Oi, Sueli. Seja bem-vinda. Tudo bom, lindona? Sueli é minha cliente aí, cliente assíduo aqui do Ateliê Fabiola Mendonça. E para quem não sabe, a Sueli é tão assíduo que ela tem uma carteira aqui com o nome dela, né? Que eu fiz essa carteira até que eu tenho que fazer mais carteira dela. Vou estar fazendo uma dela aqui também. Então, está disponível essa bolsa aqui lá no nosso site. A nossa bolsinha jeans. Olha que linda! A nossa bolsinha jeans também está disponível lá no nosso site. E aquelas bolsas lá em cima também estão disponíveis. Então, se você quer comprar, vou colocar o meu site aqui, tá? Vou estar colocando o site aqui, ó. Ó, para vocês poderem estar indo lá comprar. Estou fixando o site. Para você comprar a sua bolsa ou comprar esse projeto e começar a fazer essa bolsa, tá bom? Porque agora a gente ensina e vende também. Então, vamos estar começando aqui. Vamos todo mundo. Está aí. Sueli, só chamar, hein? É só chamar porque a Sueli é assim daqui. Então, olha lá. É só chamar aqui. Então, olha a bolsa. Já mostrei, Sueli, a bolsa jeans. Essas duas pequenininhas. E nós temos também aquelas lá de cima, tá bom? Que são bolsas de corrente. Deixa eu ver se eu consigo pegar ela para você. Ó. Olha essa bolsa aqui. Ela pode usar transversal ou assim de mão. Olha que linda essa bolsa está aqui. Deixa eu aguentar ela para você ver. Olha que linda! Então, essa bolsa também está disponível no site. E essa daqui também. Essa aqui tem dois lados. E os lados dela não se encontram, tá? Os bolsinhos dela. São dois bolsos separados. Olha que coisa mais linda. Essa bolsa também está disponível lá. Somente para confeccionar, tá bom? Olha que linda! Então, está aí as bolsas que estão disponíveis lá no nosso site. Mas hoje eu vim aqui ensinar uma carteira. Que eu fiz há um tempo atrás. Pessoal, me ajuda aí. Compartilha aí para o pessoal entrar aí. Para poder estar vendo essa live aí. Comigo. Com a gente, né? Que a gente está aqui para poder dividir. Esse ensinamento. Então, eu fiz essa carteira aqui há um tempo atrás. E foi um sucesso. Eu fiz ela personalizada, do Mickey. Fiz de várias cores. E hoje eu vou fazer com você aqui essa carteira. Tá bom? Então, vamos lá. Vamos começar enquanto você compartilha aí. Eu vou falando o que eu estou usando aqui. Tá bom? Eu estou costurando numa máquina Jack F4. Tá bom? Estou usando a linha 60 de nylon, tá? Porque eu estou usando uma máquina industrial. Se você está costurando numa máquina doméstica. Você vai usar uma linha de bordado na sua bobina. E em cima você pode usar esta linha aqui. Tá bom? Esse material aqui é um material grosso, tá? Eu estou lendo as mensagens e me perco. Ou seja, eu estou... Obrigada, Alessandra. Muito obrigada, Alessandra. Ela é minha irmã. Muito obrigada. Ó, esse aqui é um material montana, tá bom? Ele é de corte a fio. E ele é lá da Personal Arts, tá bom? Quem quiser comprar, é lá da Personal Arts. Então, vamos lá. Vou estar ensinando a vocês como é que eu fiz isso daqui, tá? Ó, ela tem 24 centímetros por 26 centímetros, tá? Daqui para baixo eu marquei 4 centímetros. Daqui para baixo eu marquei 1,5 para fazer esse buraco. E das laterais, 2 centímetros, tá? Abrir essa cavidade. Tá bom? Eu vou fazer um reels depois, bem rapidinho, ensinando como cortar aqui, tá bom? Peguei um zíper maior, um pouquinho maior do que o meu material, tá? Passei o cursorzinho. E agora eu vou colocar uma fita para poder ajudar. Deixa eu abaixar vocês aqui para poder estar botando. Para poder estar ajudando a colar aqui, ó, no material para ele não correr e ficar super certinho aqui no nosso material, tá bom? Pronto, coloquei a fita. Gente, ela é tão rápida de fazer que eu acho que não vai dar nem tempo da gente esperar o pessoal aí chegar. Então, vamos embora, chama todo mundo aí para vir aí. Você que é artesã aí que me segue, que eu sei que tem bastante artesã aí que está me seguindo. Então, chama aí o pessoal, vem ver essa live, porque ela está impedível. É uma carteira que vocês vão vender muito dessa carteira, tá bom? Ó, eu já botei aqui. Agora eu vou alinhar o meu material, ó. Eu vou alinhar aqui, ó, o meu material com o Montana. Vocês estão conseguindo ver aí? Coloca aí para mim se vocês estão conseguindo ver direitinho. Se não está dando para ver nada. Se vocês estão entendendo o que eu estou falando aqui. Ó, eu estou virando aqui para poder alinhar, tá bom? Puxa um pouquinho, porque o zíper, para ele não ficar aquele zíper enrugado, tá? Ó, alinhar bem direitinho. O zíper, ele tem uma marcaçãozinha, ó. Tá vendo? Ele tem uma marcaçãozinha, então você tem que colocar nessa marcaçãozinha. Olha que lindo. Aí agora, nós vamos costurar. Deixa eu ver se eu consigo chegar mais para frente. Ó, nós vamos costurar no ponto 3,5, tá bom? Nós vamos costurar ele todo. Aqui, aqui. Deixa eu levantar aqui para falar para vocês. Ó, nós vamos costurar nele todo, ó. Aqui, 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 tá bom? Nós vamos fechar esse retângulo. Retângulo, tá bom? Então, vamos lá. Bem devagarzinho. Sempre dando retrocesso assim que você começar o ponto, tá? Volta e vem. Vai alinhando, não tem problema tirar a fita crepe. A fita aqui, eu botei uma fita dupla face. Também vem de lá na personal, tá bom? Essa fita. Ó, costura bem devagar. Vai alinhando aqui para você não perder aqui, ó. Oi, seja bem-vinda, Drissinha Roja. Seja muito bem-vinda. Ó, chegou aqui no final, ó. Para, levanta, gira aqui, ó. Gira no volante, tá? Oi, Carla. E vem. Para, gira no volante. E vem. Se alguém ficar com alguma dúvida aí, gente, pode perguntar, tá bom? Pode ir perguntando que eu vou respondendo. Oi, Maria. Seja muito bem-vinda. Pessoal, seja muito bem-vindo. Quem não me segue aí, pode começar a seguir. E, tá? Eu vou dar várias dicas para vocês. Tá? Eu estou costurando aqui, ó. Com um... Com um calcador fino, tá? Vou estar mostrando para vocês assim que eu levantar aqui. Pera aí, só um minutinho. Parou. Gira o material. Estica o seu zíper. E vem. Ó. No volante. Para frente. Para trás. Para frente. Pronto. Vou mostrar para vocês como é que ficou. E aí, pessoal? Pessoal que está chegando aí, que não me segue, me segue aí. Tá? Nós vamos estar dando várias dicas aqui. Eu estou fazendo aqui uma carteira muito rapidinha, tá? Ó. Olha como é que ficou. Olha o ponto da carteira... Desse... Da máquina, ó. Ficou perfeito. Tá? Agora nós vamos cortar a beira aqui do zíper e queimar. Tá bom? Tem que queimar, porque é para não desfiar esse zíper aqui dentro. Então, Viviane, o tamanho do ponto eu estou costurando no 3,5, tá bom? Porque aqui é um pontinho de precisão e é um ponto que as pessoas vão ficar abrindo e fechando. Tá bom? Então, ó. Está no 3,5. Tá bom? Para fechar, nós vamos fechar no 5, tá? Porque é um ponto de fechamento. Aí você vem aqui e queima, tá? Ó. Eu estou com o ventilador aqui, então não vai dar. Pera aí. Mas queima bem o zíper, tá, gente? Para não desfiar. Ó. Queimei bem o zíper, tá vendo? Vai ficar tudo para dentro isso daqui. Tá? Isso aqui é a fita. Vai ficar tudo para dentro. Então, não tem problema. Você tem que queimar o zíper. Para ele não desfiar. Então, ó. A carteira está quase pronta. Viu? Agora nós vamos juntar ponta com ponta e passar aquela costura. Ó. Vou dar uma dica. Quem quiser usar cola de contato. Eu não vou usar aqui porque demora para secar. De biquinho, tá? Você vai vir e vai passar na pontinha toda em volta aqui. Bem na beiradinha, tá, gente? Agora eu vou colocar no ponto 5 e vou fechar tudo, tá? Eu vou botar um clips aqui. Gente, olha. Essa carteira aqui é fazer e vender. Não tem como. Eu vendia muito. Eu vendi para criança. Vendi. Fiz da Minnie. Você pode fazer ela preta e colocar aquele negócio aqui do Mickey e da Minnie vermelha. Eu fiz temáticas. Então, você pode estar inventando aí. E pode estar fazendo e me marcando, tá bom? Eu quero ver as carteiras e você fazendo essas carteiras aí. Então, vamos lá. Ó. Tudo fechado. Ó. Eu botei aqui com clips para me ajudar. E agora eu vou passar a costura. Aqui, aqui e aqui. E fechar, tá bom? Agora eu vou botar no ponto 5, tá? Que é um ponto de fechamento. Então, opa. Um ponto bem bonito, tá, gente? Bem devagar. O montano. Ó. Deixa eu falar aqui. O montano é um material 1.4. Então, ele é um material grosso. Nunca comece pela beirada. Bote o seu calcador aqui e volta. Para ele não trincar e corroer o material. Tá bom? Ó. Estou colocando ele bem para cima lá. Bem para cima do meu... Aqui, minha beira está aqui. O calcador está encostando aqui na beira. Tá? Ó. Voltei tudo. Ó. Venho retrocesso de no mesmo lugar. E vem embora. Ó. E vem embora costurado. Chegou na pontinha aqui, ó. O teu bico está bem aqui, ó. Ó. Você para de novo. Gira. E volta. A linha bem alinhada aqui. Tá bom? Sempre pontinha com pontinha. Ó. Para quem está chegando aí e não pegou. As medidas é 24 por 26. Tá bom? 24 por 26. E a abertura do zíper é no 24. Ó. Parou. Olha lá. Olha a costura. Aqui, você corta. E queima. Não se esqueça de queimar, tá, gente? Tem que queimar. Olha lá. Corta e queima. Aí. Acabou. Só que agora nós vamos colocar o quê? Ó. Eu vou colocar essa corrente aqui. Então, ó. Eu uso o ilhóis número 1. Tá? Mas você pode usar o que você tiver aí. Eu vou usar o ilhóis 1 aqui. Se você não tiver o ilhóis, o que que você vai fazer? Você vai pegar uma meia argola. Vai fazer uma tirinha compatível com o tamanho da sua meia argola. Se a sua meia argola foi de 2, você vai fazer a tirinha de 2. Se a sua meia argola foi de 3, você vai fazer a tirinha de 3. Eu cortei com 8, tá? 8 e dobrei. Aí você vem aqui. Antes de fechar, coloca a meia argolinha. Tá bom? Agora eu vou botar o ilhóis e acabou a nossa peça. Peça tá pronta, galera. Peça pronta aí. Bem rápido. Olha só. Não demoramos nem 5 minutos pra fazer essa carteira. Quem achou aí, quem gostou, coloca aí. Coloca aí que gostou. Coloca aí que vai fazer essa carteira. E quem quiser comprar a carteira, eu tô vendendo a carteira também. Então vamos lá. Abaixo da costura, você vai colocar o ilhóis, tá? O ilhóis tem que estar com a matriz, tá? Com a matriz número 1. E eu furo com a própria matriz, tá? Eu não uso furador. Então vamos lá. Vou furar. Marquei onde eu quero e vou furar. Ó. Furei. Ó. Tá? O ilhóis, ele tem duas pecinhas. Duas pecinhas. Essa daqui que vai atrás e essa daqui que vai na frente. Escreve aí, galera. O que vocês estão achando? Bota um coração. Fala comigo. Tô aqui falando sozinha. Escreve aí alguma coisa. Escreve se tá gostando da live. Se tá legal a live. Deixa eu só fazer mais uma força aqui no buraco. Porque eu acho que o buraco ficou pequeno. Ai, que legal, Viviane. Espero que você faça. Tá bom? Que você faça e me marque. Acabando aqui a live. Eu vou pedir pra alguém tirar um print pra mim. Da live. Tá bom? Quem tiver aí na live poder tirar a print. Me marcar. Tá bom? Pra gente tá podendo... Tá trazendo mais conteúdo aqui. Olha. Olha que linda. E agora você pode botar a alcinha de corrente. Ou você pode tá botando também uma alcinha de mão. Tá? Qualquer alcinha aqui. Pode ser até o... O negócio que você tirar aqui. Você pode usar ele como alça. Tá? Tá até aqui, ó. Que eu tirei. Você pode tá virando. Colocando um rebitezinho aqui. Coloca aqui dentro e coloca um rebitezinho. Tá? Eu vou abrir aqui. Alessandra, tá aí, gente? Alessandra, cadê o pessoal? Alessandra, cadê o pessoal da live, gente? Ó, abri aqui, ó. Vou fechar. Essa corrente também é da Personal A. Olha que linda, gente. Olha isso, ó. Olha que arraso que ficou. Essa bolsa. Olha que linda. E aí, gostaram? Super fácil de fazer. Muito linda, né? Ai, minha nora tá aí. Ó, tira um print aí pra mim, gente. Tira um print. Marca. Eu vou fazer uma pose aqui. Vocês tiram um print pra mim. Me marca lá no Instagram. O pessoal tá acompanhando. Tá bom? Deixa eu me arrumar aqui. Pera aí. Vai aí. Tira aí. Camília, Alessandra, Viviane. Tirou, gente? Postem se tirou. Olha, gente. Ficou um arraso. Vocês tiraram o print, gente? Olha só. Eu não tenho nenhum celular pra botar aqui, pra vocês poderem ver o tamanho que ficou. Ó. Vou botar essa peça aqui. Olha aqui. Não dá. Ó. Olha que linda que ficou. Aqui cabe celular. Cabe um montão de coisa, gente. Eu uso... Eu tenho essa daqui. Eu uso bastante. Então, essa foi a nossa peça de hoje. Rápida, fácil. Assim como todos os conteúdos que eu vou trazer aqui. Tá bom? Conteúdo bem rapidinho pra você poder tá fazendo e ganhando dinheiro aí. E quem quiser estar comprando essa carteira comigo aqui, é só me chamar também no WhatsApp. Tá bom? Que eu vou tá vendendo ela. Tirou o print, gente? Fala aí que tirou. Quem tirou. Se não tirou, faça a pose de novo. Pra mim, pra gente poder estar encerrando a live, tá? Meia hora certinha de live. É o que a gente tava querendo aqui. Meia hora. Pra poder trazer um conteúdo bem legal pra vocês. Então, é... Pronto. Tiraram. Muito obrigado. Tá, gente? Então, quem não me segue aí, me segue aí. Abaixa essa setinha aqui e começa a seguir. Tá bom? Que eu vou trazer vários conteúdos aqui pra vocês. Bem rápidos, fáceis e vendáveis. Tá bom? E lembrando que quem quiser comprar o projeto desta bolsa aqui. Tá? Ou a bolsa. É só me chamar também no WhatsApp. Vou tá colocando aí o... O WhatsApp pra... É no jeans, tá, gente? É no jeans. Eu vou tá colocando aí o... O meu WhatsApp. Quem é minha cliente? Olha. Olha que coisa linda essa bolsa. Bem grandona. Ótima. Olha esse fechamento aqui. Eu vou ensinar também tudo isso. Olha. Então, quem quiser, tá aí o projeto. Tá aí a carteira. Gente, muito obrigado. Obrigado mesmo pela companhia de vocês. Tá bom? Foi muito legal ter vocês aqui. Espero que vocês tenham gostado. Espero que a gente possa estar vindo fazer mais vezes aqui. Conteúdo vendáveis, rápidos e fáceis. Tá bom? Então, um beijo para todas vocês. Fiquem com Deus e Deus abençoe a todos.